O vulcão Semeru da Indonésia espelhou cinzas novamente nesta segunda-feira. Isso forçou as equipes de resgate a interromper a busca por sobreviventes, dois dias após uma erupção que devastou várias aldeias. Ninguém esperava que o fluxo de lava passasse por esta área. Deveria ter passado ali pelo rio, mas o aterro desabou assim que a lava passou por aqui. A montanha mais alta de Java expeliu uma enorme coluna de cinzas no sábado, lançando rios de lava para as aldeias abaixo. Mais de mil habitantes precisaram ser evacuados. De acordo com o último balanço, pelo menos 20 pessoas morreram e cerca de 30 ainda estavam desaparecidas, além de uma dúzia de feridos. Há 16 pessoas feridas aqui e as queimaduras são graves. Há seis que têm pelo menos 80% de queimaduras e precisam ser internadas na UTI imediatamente. Infelizmente, não podem ser transportadas e decidimos enviar um médico para cá. As autoridades pediram que os indonésios fiquem longe da cratera em um raio de 5 quilômetros, já que o ar saturado com poeira de cinzas na área é perigoso para pessoas vulneráveis. A tarefa dos socorristas torna-se ainda mais difícil à medida que os detritos vulcânicos endurecem. E as chuvas previstas para a região nos próximos dias podem complicar ainda mais a situação, já que podem se formar fluxos de cinzas e lama. E as chuvas previstas para a região nos próximos dias.